Olá galera, Douglas Paletti da área com mais um vídeo aqui para o canal de Next Day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou trazer para vocês aqui como conseguir aí a mochila tática entre vários outros itens raros aqui começando do zero, beleza galera, estou com a minha conta aqui, ele se autou atualmente no level 57 do personagem, a mochila tática tem certos levels aqui no posto de gasolina, até o level 30 vem uma premiação, vai mudando o level 50, então até o level 70 do seu personagem vai aparecer a mochila tática aqui nas tampinhas, então se você está abaixo desse level aí, já estou gravando esse vídeo já em caráter urgente, digamos assim, porque se você está chegando próximo já vai, passa aqui para você estar garantindo várias mochilas táticas aí para você, beleza? Vou também mostrar aqui as diversas formas que tem de fazer este bug, tá galera? Eu vou mostrar aqui primeiro para o iniciante, tá? Que está querendo juntar tampinhas para quem viu as lives na descrição aí galera, extremamente importante também, você acompanha as lives desta conta e os vídeos da conta do zero atualizado que vai estar na descrição, capítulo 1, 2, 3, esse aqui provavelmente será o 4, eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo, beleza? Porque o que acontece? Eu estava com 30 tampinhas, mano, eu estava em live com 30 tampinhas e olha o que eu consegui fazer com essas 30 tampinhas, né galera? Então vamos lá, primeiro aqui eu vou mostrar para vocês a forma inicial, tá? Eu fiz todos os testes aqui e eu vou mostrar para vocês esses testes, o resultado, tá? Então vamos lá, eu vou fazer a marcação aqui de 20, você escolhe onde que você vai querer marcar, tá galera? Eu vou marcar aqui numa guia do meu computador mesmo, você pode estar marcando num papel ou uma folha, né? Tanto faz, beleza? Então vamos lá, começando. 1, beleza? Ó, não veio premiação, a gente vai para o 2, 3, 4, 5. Ó, o 5 galera, veio a premiação das latinhas, porém esta premiação para mim não é boa, ela entrega as moedas de volta, tá? Então eu não vou fazer a marcação dessa, aí fica a opção aí, é sua, se você não vai entregar nada, você vai ganhar, não vai perder, entendeu? Ele vai te devolver as suas tampinhas que você gastou na rodada, só. Beleza? Então vamos lá, 6, 7, 8, 9, 10, ó, de novo no 10, não vou marcar, 11, beleza? Ó, 11 veio essa daqui, tá galera? Eu já fiz as marcações, tá? Eu já sei a premiação que vai vir, eu vou explicar para vocês, tá? Mas vamos lá, se atentar aqui agora, 11, veio a marcação, tá galera? Então a gente vai marcar aqui, ó, 11, beleza? Vamos marcar aqui o 11. 12. Agora vamos para o 13. 14. 15. 16. 17. 17 veio, tá galera? Então a gente vai marcar aqui o 17, beleza? 18. 19. E o 20, tá galera? Então a gente fez essa marcação aqui, o que a gente vai fazer agora? Colar pasta, tá? Porém, vai mudar essa premiação, tá? Vou mostrar para vocês, geralmente, ah, tá dando erro do meu, não sei o que. A gente vai corrigir isso daqui agora, tá? Vou fechar o jogo completamente, ou utilizo o aplicativo do Zerquive, tá? Tem vídeo aí no canal ensinando já como colar pasta, caso você tenha alguma dúvida sobre isso, beleza? Eu vou simplesmente copiar a minha pasta aqui, que eu já, já tá salva, tá? Beleza? Já tá salva. Tem um vídeo ensinando como é que faz a colagem, se tem alguma dúvida. Vou colar pasta. Vou desinstalar, instalar o jogo, aí você que sabe qual é a melhor maneira para você, tá? Eu prefiro colar pasta. Pronto. Agora eu vou abrir o jogo novamente. Vamos lá. Pronto. Já colei pasta. Vou entrar no posto. Galera, a partir daqui, total, atenção para não ficar perdido, beleza? Vou explicar bem devagar, detalhadamente, pois eu já sei as soldadas aqui. Eu vou explicar aqui agora para vocês. Então, muita atenção agora, beleza? Então, vamos lá. A gente já fez a marcação, né? A gente sabe que do 11 e do 17 ele vai vir, né? A gente fez a marcação, né? Porém, isso vai mudar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, agora vamos para o 9, 10 e o 11, galera. Agora, vai estar o segredo aqui agora, tá? Eu vou colar pasta de novo. Eu vou explicar para vocês como que faz para economizar moedas aqui. Na hora que eu colocar 50, galera, vai vir o jackpot. E olha o que vai vir. Se liga. Ah, moleque, deixa o likezão aí. Mas palma, palma, não preamos cânico que eu ainda não acabei, tá? Continua. Vamos continuar aqui. Eu não vou ficar, eu vou colar pasta de novo. Mas por que, tá? Que você vai ver. Beleza? Vamos lá, ó. Ah, moleque, falei mochila aqui que eu falei na live de ontem, galera, que eu ia, era certeza que ia pegar a mochila tática, que eu só precisava das tampinhas, né? Então, a gente fez a marcação aqui. Ó, marca o 11, jackpot agora, porque ele vai pular. Lembra que a gente marcou o 17, galera? Ele vai pular um agora. A premiação, ela vai vir no 18, tá? E eu vou colar pasta de novo, porque o negócio é o seguinte, a gente fica só 50 moedas aqui no jackpot, tá? O que agora a gente vai marcar aqui, galera? 11, você marca o número 11 e na frente você coloca jackpot. Ele veio o jackpot. Pra você economizar essa tampinha, galera, você vai colar pra... Vamos continuar aqui pra não ficar muito confuso. Tá? Vamos diminuir. Vamos seguir a marcação, tá? Então, 11, né? 12. 13. 14. 15. 16. Ó, o 17, ele não vai vir. A gente marcou, quando acontece o jackpot, geralmente ele pula uma casa à frente, tá, galera? Mesmo assim, se você quiser testando, você marcou o 17 pra confirmar se vai vir ou não, geralmente não vem, tá? Mas só pra confirmar, você aposta 50 no 17, já que você vai colar a pasta mesmo, né? Beleza, galera? Mas ele vai... E aposta 50, se não vier no 17, você já aposta 50 no seguinte que ele vai vir, né? Então, olha aí. 17, ele não veio, tá? Não veio. Então, ele pulou para o 18, tá, galera? Aposta 50 e 1 à frente. Beleza, então ele veio no 18. Então, a gente ficou com 879 ali, tá? 19 e 20, tá? Beleza? 20 pra finalizar. Agora que tá o segredo, galera. Eu vou colar a pasta aqui mais uma vez e ainda tem a aposta de 50, que eu vou mostrar pra vocês que vai valer mais a pena ainda. Esse aqui é pra iniciantes. Daqui a pouco vem para avançados. Quando você se tornar um ser mais iniciante, você vai utilizar essa segunda forma que eu ainda vou mostrar pra vocês. Segura aí. Já deixa o likezão aí, tá? Deixa o seu comentário aí, beleza? Vamos lá. Colar a pasta. Voltamos aqui, galera. Agora que tá o segredo. A gente viu que no 11, se a gente apostar de 50, ele vai vir o jackpot. Porém, se você é iniciantes, você não tá querendo perder tampinhas, né, galera? Então, a gente vai fazendo o teste agora. A gente marca o 11, que vem o jackpot. A gente tenta de 20, aposta 20 e vê se vai vir a premiação ou se vai vir o jackpot. Beleza? Aí, se não vier o jackpot, a gente cola a pasta de novo. No caso, é que ele vai vir com 30, tá, galera? Eu já fiz esse teste e eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Vamos lá. 1 2 Agora vamos para o 3 4 E agora 5 6 7 8 9 E agora vamos para o 10 E o 11, galera? Ó, o 11, a gente agora, que nem eu expliquei. Você cola a pasta e vai testando. Aposta 20, né? E o... Se não vier... Eu quero o jackpot, né, galera? Se você não quiser o jackpot, aí você... Aposta 20 aqui que vai vir a premiação. Eu não quero. Então, eu vou apostar direto 30. Aqui eu fiz os testes aqui. Com 30 vai vir o jackpot e eu vou economizar 20 tampinhas. Pode parecer pouco, galera? Mas, cara, com 30 tampinhas eu consegui isso tudo. E eu tava sentindo... Mano, tava... Cara, pra quem tá iniciando... Vou falar pra você, né? Ficar caçando tampinha, caixa de ajuda, bunker... É chatinho, né? Então, com 30 eu consegui transformar isso, né? Então, cara, vou fazer aí... Mochila tática aí de novo, né? Então, vocês viram. Eu gastei 30 e aqui a gente continua normal, tá? Galera, olha aí, ó. Né? 11, 12... 13... 14... 15... 16... Aí não vai valer aquela contagem antiga. O 17, ele não vai vir, né? Galera, aqui a gente veio... A gente quis o jackpot. Se você não quiser o jackpot, aí vai vir no 1, né? Você vai apostar menos ali, vai ganhar premiação e vai continuar, né? Tudo normal essa primeira marcação lá. Certo? Mas como eu não quero, ó... 17... Então, vai vir, né? E ele pulou para o 18, né, galera? Se você tá com o perdido desde o início, aí você já tá ligado, né? Então, olha aí, 18... Veio a premiação aí, tranquilo. Beleza, galera? 939 pontos eu consegui dessa forma. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colar pasta e vou mostrar a forma avançada. A segunda parte do vídeo começa agora. Isso aqui é para o iniciante. Se você ficou alguma dúvida sobre essa parte, já deixa aí nos comentários, beleza? Já deixa o likezão aí e compartilhamento. O iniciante aqui foi para você esta parte. Agora, vamos fechar o jogo e vamos para a parte avançada. Beleza, galera? Já colamos pasta. Agora, a gente vai fazer a forma avançada. Quando você já tem... Isso daqui, eu faço só dessa forma, tá, galera? Vamos ver se vai compensar mais. A gente vai apostar tudo de 50, tá? E vai fazer as... Eu já tenho as marcações aqui de 50 também, tá, galera? O que a gente vai fazer, ó? A mesma coisa lá. Você vai marcar onde vem as premiações. É a mesma rodada, tá? Só que aqui agora eu estou fazendo 50, ó. 1. E as rodadas, elas vão mudar também, tá? 1, 2, né? Vamos lá. 3. 4. Agora vamos para o 5. 6. 7. 8. 9. E aqui, no caso, vai vir no 10. Vai vir no 10. A gente vai marcar o 10, tá, galera? Então, 10 aqui... A mochila tática vai vir no 10 aqui, não no 11, tá, galera? Beleza? Então, veio aí. Tá? Isso aqui é a mesma rodada, porém, a bolsa dos 50. Vocês vão ver a diferença aí. Vão ver qual que vale a pena, tá? É... 11. E vai vir no 12 também. 12 veio também, tá, galera? Beleza? O 12 vai vir no M16 aqui, que eu já estou ligado. Que é o M16, tá? Certo? 12. É... 13. 14. 15. 16. 17. E vai vir no 18 também, que a gente já sabe, né, galera? Olha lá. 18. Beleza? E continua. 19. A gente já sabe que não vai vir, mas continua, né? 19 e 20, tá? E outra... Corrigindo aqui daquelas tampinhas, galera. Esse negocinho verde que está aparecendo ali é do evento das tampinhas, tá? Então, se você quiser apostar 50 naquelas latinhas ali, pra pegar mais ponto ali do evento, aí sim, né? Porém, como não tá... Eu tô gravando isso pra normal, né? Tá aparecendo no evento ali, mas ele aparece só de vez em quando, né? Não compensa não. Beleza? Então, a gente fez a marcação aqui, certo? 10, 12 e 18 de 50. Vamos colar pasta mais uma vez pra finalizar esse super bug, né, mano? Vamos lá. Agora sim, galera, voltamos aqui e provavelmente essa vai ser a... Vamos lá, né? A gente marcou 10, 12 e 18. Porém, nesse caso aqui, galera, não vai ter aquela coisa do apostar 30, entendeu? Aqui é 50 e pronto, e acabou, tá? Então, vamos lá. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. E agora, 50 do... 10. Segue o jackpot. Beleza. 10. Vamos pegar nossa mochila tática. 10. Perfeito. Bochila tática com sucesso. Vamos lá. 10. 11. E 50 no 12. Olha aí. 12. Jackpot. M16. Maluca. Sucesso. Beleza? Aqui é o M16. 12. Agora vamos diminuir. É... 14. 14. 15. 16. 17. E o 18 a gente vai apostar o 50. Olha lá. 18, né? 18. E... Ah, apostei 20 sem querer. 19. E 20. Não tem problema não, tá? Então, a gente conseguiu com 800 e... Acho que foi a mesma coisa ainda. Pera aí. Acho que foi a mesma coisa ainda. Deixa eu dar uma pausa no vídeo aqui pra ver. Galera, acabei de verificar aqui a apostada de 10, tá? Como eu apostei de 20 ali, era pra eu estar com 869... 859, né? Que no caso eu perdi 10 tampinhas ali. 859 tampinhas, né? Perdi 10 ali, apostou de 20. E de 10 lá, eu finalizei com 939 tampinhas, né, galera? Porém, eu fiquei aqui com a quantidade até... Vai, diferença de 100 tampinhas. Vamos deixar arredondada. A diferença de 100 tampinhas é bastante. Porém, eu ganhei uma M16. E pra mim, agora, 100 tampinhas não vai fazer mais diferença, tá, galera? Pois com esse valor que eu tenho aqui, eu consigo, se caso eu precisar, recuperar elas tranquilamente, né? Então, eu vou ficar com essa marcação aqui de 50, porque eu prefiro, galera, uma arma, tá? Uma M16 aí por, digamos, 100 tampinhas. Gastei 100 tampinhas por M16. Pra quem tá no level 57 numa conta inicial, com a mochila tática agora, está de ótimo tamanho. E aí, galera, que sucesso! E para isso, a gente tá no evento aqui também, né, galera? Eu posso ter pegado alguma coisinha a mais aqui. O projeto de arquivos raros! Eu vou pegar essas marcas de excelência aqui, tá? Beleza, galera? Então, mano, esse vídeo tem um trabalhão pra produzir, pra gravar, pra eu poder trazer tudo certinho, de 10 em 10, 20, 30, 50, entendeu? Deixar o esquema tudo pronto, pegar a mochila tática, evoluir tampinha, criar a própria conta do zero, mano. Se você tá assistindo até aqui, saiba que você ajudou demais esse projeto, esse conteúdo que eu fiz aqui agora, tá? Mas se caso você quiser apoiar aí de outra forma, galera, você pode estar deixando seu likezão, seu comentário, seu compartilhamento. É uma forma grátis e ajuda demais aqui o canal a crescer, beleza, galera? Agora, se você quiser e tiver condições também, você pode estar fortalecendo o canal aí como apoiador. Isso, galera, você pode apoiar o seu canal, o canal aqui, financeiramente. Você pode estar realizando um Pix, você pode estar realizando Super Chats, um Valeu, membro, qualquer uma dessas interações que você realizar aqui com o canal, pode ter certeza que você vai estar fortalecendo e mantendo esse projeto aqui ativo por muito mais tempo, beleza, galera? Obrigadão pela sua presença até aqui, um grande abraço e fui! Eita, mochilinha, fazer live agora. Esse vídeo vai sair antes de eu poder fazer live, tá? Sucesso!